Fala pescadores, tudo bom? Fernando da Hobby Pesca. Pessoal, vídeo novo e o vídeo vai ser falando destas varas aqui. Uma vara nova que acabou de chegar para nós da Rapala. E vamos falar um pouco dessa vara aqui, tá bom? Segura aí. Fala pessoal, tudo bom? Olha só, pessoal, então vamos começar falando desta vara aqui, uma vara da Rapala. A pronúncia dela é Tinedai. Então, uma vara. Essa daqui é uma vara de carretilha, 6,4, 12 libras. E essa vara pesa 115 gramas. Ela tem um cast de 10 gramas, de 3 a 10 gramas. Olha só, pessoal, o acabamento dessa vara aqui. Um ótimo custo-benefício para a sua pescaria. Essa é uma varinha 12 libras, então uma varinha que o pessoal vai usar muito mais na pescaria de roubá-lo. De pindoco, de gigihert, tá bom? Olha só aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem a configuração dessa vara aqui, tá bom? Olha que legal. O acabamento dessa vara, muito interessante, o acabamento de primeira. Então, varinha Rapala Carretilha Tinedai. É 6,4, pesa 115 gramas e é uma 6,4, ela mede 1,97, tá bom? Olha só. Essa é uma de carretilha. Agora, a mesma vara, pessoal, só que uma vara de mulinete, uma varinha também. Essa é uma 6 pés, 12 libras, pesa 115 gramas também. Toda ela revestidinha com cortiça importada, uma cortiça de alta qualidade. É uma varinha Tinedai. Olha só o acabamento dela aqui, ó. Bem legal. Olha o cabo dela. Ó, uma varinha 6 pés, pesa 115 gramas e ela tem um cast também de 10 gramas. Para quem vai pescar robalo ou outro tipo de pescaria, uma ótima opção para a sua pescaria. Tá bom, pessoal? Olha aqui, ó. Fala, pescadores. Então, a varinha hoje, o vídeo foi falando desta vara aqui, ó. Vara Tinedai da Rapala, que acabou de chegar para nós na Hobby Pesca, tá bom? Nós vamos deixar aqui embaixo o nosso WhatsApp para mais informações. E peço aí que o pessoal, por gentileza, vai aqui embaixo, dê o seu like, compartilha o nosso vídeo com os teus amigos pescadores, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Nós da Hobby Pesca agradecemos a todos. Um grande abraço e até mais.